Conversa com o meu povo Nós temos sempre a alegria de experimentar a vida da igreja em comunidade a pequena comunidade onde você participa das atividades a comunidade paróquia, a comunidade arquidiocese ou para tantas pessoas que nos acompanham de outras regiões, as dioceses respectivas mas é sempre a comunidade de igreja até pensar na igreja, na igreja católica presente no mundo inteiro nós temos sempre essa busca dos laços que nos fazem irmãos porque nós somos irmãos em Cristo somos filhos do mesmo Pai do céu no Cristo todos nos fizemos irmãos e é por isso que nós conversamos a respeito da nossa vida de igreja no início do mês da Bíblia sobre o qual falaremos outras vezes nós temos no domingo de amanhã a palavra de Deus que nos apresenta o confronto de Jesus com as normas da chamada pureza legal o que nos faz refletir muito a respeito da nossa prática cristã dos ritos de que participamos, das celebrações nas quais nos envolvemos e vamos ampliar a respeito da nossa vida cristã no meio do mundo e do testemunho a ser oferecido na religião judaica um ponto muito importante era manter-se puro não se podia participar das celebrações do culto sem estar nesse chamado estado de pureza a palavra pureza não tinha para eles o mesmo sentido que nós damos hoje homem puro era aquela pessoa que não tivesse sido contaminada nem sequer por inadvertência com alguma das coisas proibidas pela lei é bom recordar que a sagrada escritura é um único livro com todas as normas de prática religiosa de saúde pública de governo e tudo isso daí nós entendemos que muitas dessas normas do antigo testamento tinham o seu sentido bem localizado dentro daquele contexto ora hoje nós temos as organizações da própria sociedade que cuidam das normas de higiene de saúde temos uma série de instituições ali tudo estava concentrado tanto que muitas vezes os sacerdotes eram também as mesmas pessoas pessoas que cuidavam e controlavam tudo aquilo que diz respeito à saúde exemplo a carne de porco a carne de coelho ou outras carnes não podiam ser consumidas uma mulher durante a sua menstruação ou qualquer pessoa que tivesse hemorragias era considerada impura durante um determinado número de dias e ninguém podia nem sequer tocar naquela pessoa um anseniano ou leproso era considerado impuro até que ele fosse curado e aí quando tinha um animal morto todas essas pessoas que tivessem se manchado com essas essas realidades que no fundo tinham um fundamento de saúde pública não havia cura para a ansenias e a lepra então o anseniano ele passava com uma espécie de um sininho gritando impuro impuro era no fundo para dizer ali está uma pessoa com doença contagiosa da mesma maneira que nós temos que nos preservar de enfermidades que sejam contagiosas que existem também no nosso tempo daí se chegou depois a discriminação a desvalorização de pessoas essas leis faziam com que a pessoa passasse por um controle da sua cura um controle da superação daquela situação e às vezes a pessoa tinha que se purificar com a água tinha o sentido daqueles banhos rituais ou até a pessoa tinha que oferecer um sacrifício para provar que realmente tinha passado por um processo de cura ou de superação daquela impureza legal estas leis podemos dizer que foram úteis durante um certo tempo para ajudar o povo a viver de uma forma vamos usar a palavra higiênica em várias coisas ao mesmo tempo essas normas serviram muito para proteger a fé dos judeus que viviam no meio de povos que não conheciam a Deus então pessoas que eram firmes nós sabemos que por exemplo consumir a carne de porco existem restrições até hoje ou uma série de alimentos muito gordurosos etc por motivos de saúde mas num povo fragilizado com muitas dificuldades havia essa ligação muito profunda entre as normas que diziam respeito à saúde e também as normas religiosas vamos dar um salto a pureza de coração e a santidade devem ser reconhecidas como uma meta para todas as pessoas batizadas esse assunto é muito importante por exemplo quando o concílio Vaticano II dizia que todos os fiéis de qualquer estado de qualquer condição são chamados a plenitude da vida cristã e a perfeição da caridade e esta santidade ela contribui para elevar a vida humana inclusive na sociedade terrena e Jesus aos seus discípulos pediu para serem perfeitos como o Pai do céu é perfeito possas essas coisas as normas que existiam no Antigo Testamento aquilo que hoje nós precisamos é a perfeição em todos os pontos cuidar da saúde cuidar da vida espiritual cuidar do relacionamento com as pessoas mas Jesus no seu Evangelho ele questiona quando as pessoas valorizam muito mais os ritos valorizam muito mais aquelas normas aquelas práticas do que o coração que deveria servir a Deus pode ocorrer na vida de muitas pessoas também no nosso tempo de darmos mais valor a preceitos vindos de pessoas do que o preceito maior que é o amor a Deus e por causa de Deus o amor ao próximo o povo judeu naquele tempo tinha se carregado de tantas normas é claro a origem tinha sido o cumprimento dos deveres para com Deus e eles são realmente exemplares mas muitas dessas normas quando chega a época de Jesus elas se tinham se tornado apenas coisas exteriores que perdiam de vista aquilo que era efetivamente importante e Jesus então de uma forma muito forte vai dizer e ouviremos amanhã nas santas missas este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim e ele retoma a palavra do profeta Isaías a Deus não podemos honrar simplesmente com manifestações exteriores estas tem valor se na sua base está tudo aquilo que vem no espírito e na verdade o Senhor não se pronuncia contra a lei ou contra as manifestações exteriores da prática da lei Jesus foi respeitoso com as leis do seu povo como também quando o Evangelho conta que Maria e José levaram o menino ao templo cumpriram as leis todas direitinho mas a novidade em Jesus é que ele põe o valor do ser humano na frente da lei o valor do ser humano que é atingido é tocado pelo amor que vem de Deus e o amor que deve se espalhar entre nós a luz dessas atitudes de Jesus é bom que nós nos perguntemos como o Senhor nos vê hoje como agimos nós temos as nossas práticas religiosas e elas são muito importantes mas elas correspondem aquilo que está dentro do coração a minha participação na igreja e como é importante que todos participem será que efetivamente está tudo isso movido por um grande amor a Deus e um amor ao próximo quando nós realizamos as práticas exteriores e quanta coisa de participação na santa missa de participação na igreja e também daquilo que é básico em nós que é a manifestação religiosa por exemplo com o sírio de Nazaré que se aproxima todas essas coisas precisam brotar do coração e precisam voltar ao coração para que esse coração seja bom o Senhor nos pede coerência muitas vezes a gente encontra pessoas que dão mais valor às fórmulas aos costumes mas a religião está afastada da vida eu vou dar um exemplo muito simples eu faço o sinal da cruz no início da oração faço no início do meu dia faço no momento da refeição agora será que eu preciso fazer quatro, cinco, seis dez vezes o sinal da cruz está percebendo se eu faço um gesto bem feito eu estou expressando o meu coração em relação a Deus mas eu não preciso ficar repetindo cristianismo não é uma religião mágica não é que aqueles gestos em si eles têm o valor sozinhos não não é uma coisa mágica eu valorizo eu valorizo aqueles gestos porque eles são expressão do coração são expressão da fé que eu professo o que Jesus criticou nos fariseus pode muitas vezes criticar também em nós hoje o Senhor quer e espera de todos nós que sejamos puros de coração os ritos de purificação do povo judaico eram manifestações exteriores e Jesus mostra que o mais importante é ter as mãos limpas o coração puro mas não só as mãos limpas o grande questionamento é porque o pessoal brigava com os discípulos de Jesus porque tinham lavado ou não as mãos antes da refeição é importante a higiene mas não é que aquilo ali tem que se tornar uma coisa escrava de escravidão quase de mania colocar a nossa vida apenas nos gestos externos pode nos esvaziar uma religião verdadeira tem que ter a sua base na fé autêntica o Senhor nos quer livres capazes de mudar o que precisa ser mudado dentro de nós para não perder aquilo que é verdadeiramente importante o que deve conduzir os nossos atos é o amor a Deus e o amor ao próximo a retidão de intenção em todas as circunstâncias podemos hoje sábado que é dia dedicado a Nossa Senhora pedir a sua intercessão para que nós tenhamos essa verdadeira pureza de coração e por isso dizemos Maria Virgem das Virgens dá-nos a graça de sermos humanos sem nos esquecermos do céu ensina-nos a viver ajude-nos a tua oração dá-nos na tentação a graça para resistir honra a Trindade por essa grande vitória da pureza e glória por esta glória que alegra todos os cristãos amém fique conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo aqui estamos de novo continuando esta oportunidade privilegiada de conversar a respeito da nossa vida de igreja durante esta semana aconteceu aqui em Belém a reunião dos bispos do regional Norte 2 da CNBB Pará e Amapá os bispos todos estivemos reunidos durante dois dias inteiros entre nós numa reunião reservada e depois uma reunião do conselho pastoral de todo este regional no qual começamos a refletir a respeito de um assunto muito importante é que no dia 11 de outubro quando se abre o ano da fé nós teremos também a comemoração dos 50 anos da abertura do concílio Vaticano II esses dois assuntos ano da fé e concílio eles foram objeto de uma atenção grande da parte de todos nós inclusive com pessoas especialistas que nos ajudaram a refletir a respeito desses assuntos durante esses dias nós demos notícia de uma coisa que muitas pessoas já conheciam durante o concílio Vaticano II fizeram uma espécie de jornal mural são quatro vamos dizer assim volumes um deles está arquivado na Cúria Metropolitana de Belém os outros três volumes estão num arquivo do concílio Vaticano II em São Paulo quem ajuntou todo esse material quem era o grande redator daquilo que se chamou conciliábulo Dom Alberto Galdencio Ramos grande arcibispo de Belém ele teve esse trabalho muito simpático e muito bonito de ajuntar essas ideias os comentários recortes de jornal comentários que provocavam risos brincadeiras que surgiam durante o concílio Vaticano II uma preciosidade há poucos dias eu ganhei na CNBB um CD com este conjunto dos quatro volumes do chamado conciliábulo nós criaremos oportunidade para apresentá-lo durante este ano de comemoração dos 50 anos do concílio Vaticano II também fazendo memória do arcibispo de Belém que foi aquele que puxou a redação daquilo que parecia uma brincadeira mas mostrava o correr das sessões o andamento do concílio Vaticano II uma coisa muito simpática nesses dias nós tomamos conhecimento dessas coisas nós nos alegramos com a vida da igreja nós podemos dar graças e continuaremos a fazê-lo por tudo aquilo que Deus realiza na sua igreja com imenso e eterno amor com que ele cuida dela neste final de semana ontem hoje e amanhã acontece a assembleia eletiva da conferência dos religiosos do Brasil aqui do regional norte 2 esta reunião se realiza no colégio de santo antônio dom teodoro celebra a santa missa com os religiosos e religiosas hoje e eu amanhã celebrarei a santa missa de encerramento desta assembleia dos religiosos religiosos da nossa região neste sábado e vale o convite para quem me acompanha de manhã acontece no colégio Dom Busco uma reunião com todos os movimentos do fórum dos movimentos da nossa arquidiocese dom teodoro fará uma palestra na parte da manhã e eu celebrarei a santa missa no encerramento deste encontro muitas coisas convergem para aquilo que nós realizamos na nossa catedral metropolitana terça-feira os bispos estivemos todos concelebrando na nossa catedral e hoje celebra a santa missa do dia de Nossa Senhora de Belém é a festa da nossa catedral todos sabem que a paróquia da catedral se chama paróquia de Nossa Senhora da Graça e a titular da catedral do templo é Santa Maria de Belém e assim nós temos arquidioceses sob o patrocínio de Santa Maria de Belém titular da catedral Nossa Senhora da Graça temos um santuário uma basílica dedicada a Nossa Senhora de Nazaré padroeira e rainha da Amazônia eu costumo brincar mas com muita alegria no coração que eu passo de Nazaré para Belém passando pela Graça com muita alegria as devoções marianas os títulos marianos com os quais Nosso Senhor quis fazer essa moldura bonita da nossa igreja na Arquidiocese de Belém portanto eu me alegro com tudo isso e convido a todos para participarem da Santa Missa às 19 horas hoje que celebro na Catedral Metropolitana a Missa da Festividade de Nossa Senhora de Belém ou Santa Maria de Belém amanhã amanhã tem o encerramento da Festividade celebrada pelo Parco da Catedral Padre José Gonçalo este é um final de semana bonito porque acontecem também outras manifestações externas e a festividade foi muito participada muito viva está de parabéns o Padre Gonçalo também de parabéns o vigário paroquial Padre Glauco e todas as pessoas que trabalharam na preparação da festividade da nossa Catedral Metropolitana de Belém assim a vida da igreja cresce assim nós vamos para a frente neste domingo amanhã cedo eu celebro a Missa do Sírio de Nossa Senhora do Bom Remédio e depois celebro a Missa com os religiosos à tarde a Missa no Encontro Restauração das Famílias no Centro de Cultura e Formação Cristã dessa forma o Bispo está presente em todas as partes para valorizar aquilo que Deus quer fazer no coração do nosso povo a gente vai atrás quem caminha na frente é o próprio Senhor porque ele é que é o Senhor da igreja mas todas essas coisas que eu comento com vocês elas se dirigem a que você se sinta igreja a igreja não é só o Bispo ou não são apenas os padres a igreja é todo povo de Deus todo povo batizado sinta este santo e sadio orgulho da nossa fé estamos felizes por sermos cristãos católicos por sermos igreja na nossa Arquidiocese de Belém e agora perguntas que nos foram enviadas que foram feitas quando as nossas equipes visitam as paróquias ou outros ambientes e você pode mandar a sua pergunta por e-mail para nós pode mandar até o vídeo se você quiser com a pergunta gravada pode mandar por escrito aproveite quando as nossas equipes de televisão estão presentes nas paróquias e grave essas perguntas que você quer mandar para nós primeira pergunta de hoje é de Juventina Cardoso da paróquia de Santo Antônio de Lisboa por que que nossos irmãos os protestantes eles rejeitam tanto Maria por que que eles amam dizem que amam tanto Jesus e não e não querem bem a sua mãe muito obrigado pela sua pergunta dona Juventina eu acho que não tem resposta para essa pergunta eu conheço pessoas que são de igrejas evangélicas que tem sim um apreço por Nossa Senhora porque não dá para saltar algumas páginas da Bíblia senão nós teríamos que cortar algumas páginas e não lê-las quando Nossa Senhora diz na visita a Isabel no Magnificat de hoje em diante todas as gerações vão te chamar de bendita quando nós festejamos Nossa Senhora nos seus diversos títulos e esses títulos são expressões de carinho quando a gente gosta de uma pessoa não se cansa de criar adjetivos que valorizem aquela pessoa então é lamentável porque se essas pessoas esses grupos acolhessem de verdade a figura de Nossa Senhora deveriam quem sabe rever muitas outras posições que tomam até do ponto de vista teológico mas sabemos que não é assim existem congregações religiosas não sei se a senhora já ouviu falar disso existem congregações religiosas luteranas na Alemanha dedicadas a Nossa Senhora com nome ligado a Nossa Senhora então são coisas muito bonitas há grupos que não tem essa rejeição até aproveito para mandar meu abraço para a Igreja Anglicana que celebra hoje o seu centenário aqui em Belém Dom Teodoro estará presente em algum momento dessa celebração representando a nossa arquidiocese e a paróquia Anglicana de Belém se chama paróquia de Santa Maria eles tem um carinho muito grande com Nossa Senhora então só para dizer não são todos os evangélicos os protestantes que tem essa rejeição pela figura de Nossa Senhora eu lamento que tenham essa atitude até porque Nossa Senhora nunca substitui Jesus nunca quer entrar no lugar de Jesus ela sempre nos conduz a Ele a Senhora já prestou atenção no lema do sírio no tema do sírio deste ano nós formulamos assim ao Pai por Cristo no Espírito Santo onde entra Nossa Senhora com Maria e do jeito de Maria é a forma precisa que mostra o lugar de Nossa Senhora na vida da Igreja ela como diz o Padre Zezinho numa canção ela não é deusa nem é mais do que Deus mas neste mundo sabemos ninguém foi maior do que ela porque escolhida gratuitamente ela é criatura ela é também salva em previsão dos méritos de Cristo já na sua concepção ela foi preservada de toda a mancha do pecado original privilegiada sim por escolha livre e gratuita de Deus ela que foi escolhida quantas mulheres por gerações e gerações esperavam ser a mãe daquele que fosse o Messias e Deus dá a resposta de um jeito que ninguém podia esperar escolhe aquela mocinha concepção virginal e até hoje eu não ouvi nem encontrei nenhum evangélico ou protestante que tem a coragem de dizer que a concepção não foi virginal depois aí inventam um mundo de histórias falando de outros filhos só que não prestam atenção que aqueles que são chamados irmãos de Jesus não são chamados filhos de Maria mas tem os nomes de suas mães respectivas até porque a língua deles não tinha expressões para dizer para distinguir o que é irmão o que é primo bom mas paciência eu não sei porque uma briga tão grande com este assunto talvez nós podíamos combinar sim nós acreditamos que Nossa Senhora só teve um filho que é Jesus ela foi virgem e se manteve virgem durante toda a sua existência não por desvalorização da vida matrimonial mas por escolha de Deus e aquele único filho que foi nela concebido é obra do Espírito Santo podíamos até combinar assim se vocês tem convicções diferentes vamos parar de brigar com isso vamos valorizar a figura de Nossa Senhora aquela que é totalmente revestida da palavra de Deus aquela que é mãe de Deus e nossa mãe última pergunta de hoje é de Marina da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré da Basílica D. Alberto eu gostaria de saber o que fazer de melhor para salvar o meu irmão em Cristo Jesus é uma boa pergunta para nós encerrarmos este último programa desta semana oração testemunho fidelidade respeito ao tempo de Deus na vida das pessoas mas eu observo para terminar Dona Marina quem salva não sou eu quem salva é Nosso Senhor Jesus Cristo Ele quer salvar a todos a palavra de Deus diz que Deus quer salvar a todos que todos cheguem ao conhecimento da verdade nós anunciamos comunicamos testemunhamos essa salvação com a nossa vida com a nossa oração e o Senhor vai tocar o coração das pessoas desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo permaneça para sempre Amém Amém